Olá, pessoal, tudo bom? Boa noite, eu sou a Bruna Meneghete, sou jornalista e escritora. Boa noite, Marne. Ok, Bruna, boa noite a todos. Eu sou Marne Lúcio Guedes, escritor, roteirista de cinema e TV e um dos idealizadores, junto com Nelson de Oliveira, desse projeto chamado Plataforma Vida de Escritor. Que hoje abre o seu festival, o seu terceiro dia de festival, com a escritora Bruna Meneghete. Ok? Para quem ainda não conhece a Plataforma Vida de Escritor, ela é um projeto coletivo com vários escritores da cena contemporânea brasileira atual e que tem dois objetivos básicos. Primeiro, fornecer um conteúdo de excelência para os apaixonados por literatura, entre os quais vocês se incluem com certeza. O outro é também valorizar o trabalho de escritor brasileiro, né? E um terceiro objetivo é incluir uma grande maioria de apaixonados por literatura que se encontram fora do eixo Rio-São Paulo. Então, a Plataforma é um projeto recente, mas muito virtuoso e que tem uma equipe de craques por trás. E a Bruna é uma dessas expressões, uma das grandes revelações da literatura brasileira atual e que vai hoje dar uma aula sobre a sua oficina, que é uma oficina regular na Plataforma Vida de Escritor, sobre como escrever um romance histórico, basicamente. Vai passar, vai dar alguma pincelada sobre os dois outros gêneros possíveis, que seriam o conto e a poesia. É o seguinte, para as pessoas do festival, nós estamos oferecendo as oficinas com desconto em relação ao valor de face dela que se encontra no site. Nós estamos oferecendo por R$ 260,00, que poderão ser parcelados em até 12 vezes no cartão de crédito, ok? Ao longo da live, da aula da Bruna, a Giovana, que é a nossa assessora, vai colocar aqui o link da nossa página de vendas. Que, para vocês conseguirem um desconto, tem que entrar pela página de vendas e não pelo site. Mas, enfim, essas coisas naturalmente vão sendo explicadas ao longo da live. Então, eu vou passar a palavra para Bruna. Bruna, seja muito bem-vinda e uma grande mini-aula para vocês, ok? Grande abraço para todos. Abraços, Marni. Muito obrigada pelas palavras. Boa noite, gente. Bom, como eu já ia falando, eu sou a Bruna Meneghetti, sou jornalista e escritora. E hoje a gente vai falar aqui bastante sobre os romances históricos e também sobre as ficções históricas. Então, os contos e os poemas históricos. E eu gostaria de falar sobre isso usando os slides que eu fiz aqui para vocês. Esses slides são uma pequena prévia do curso de ficções históricas, que começa agora em abril. E a gente vai ver aqui um pouquinho sobre eles. Acredito que vocês já estejam vendo na tela. Ótimo. Bom, esse curso começa agora em abril. E eu vou falar essa prévia, né? Essa uma horinha hoje com vocês. Um breve resumo do conteúdo, do que eu achei mais pertinente vocês saberem. Nessa uma horinha, assim, rápida. Não vai dar tempo de abordar todos os assuntos do jeito que eu gostaria. Mas se vocês quiserem saber mais, se vocês quiserem colocar em prática mesmo, ver a prática da coisa, se inscreve lá no meu curso, que começa em abril. E bom, começando agora aqui a aula de hoje para vocês, para a gente não se demorar muito, eu gostaria de apresentar brevemente um curso para vocês da escrita da ficção histórica. Como eu disse, começa dia 8 de abril, é a primeira aula. E a primeira aula fala basicamente como o romance histórico se formou, os pioneiros no romance histórico no Brasil e no mundo, quais são os elementos que categorizam o romance histórico. Já na segunda aula, do dia 15, a gente vai falar um pouco sobre a ficção histórica em poemas e contos, que aqui eu vou abordar muito brevemente. Como criar esses textos híbridos, né? Identificação dos elementos históricos também em diversos gêneros literários, até na ficção científica. Então, para quem acha que romances históricos e ficção histórica só serve para romance histórico, não, está errado, serve para qualquer gênero literário. A gente pode falar sobre história em qualquer coisa, literalmente. E como elementos, aliás, na segunda aula também vou falar sobre como elementos do passado serviram de inspiração para diversos autores. Já na terceira aula, vamos falar um pouco das diferenças entre o velho e o novo romance histórico latino-americano. Hoje, na aula, a gente vai falar basicamente, principalmente, só sobre o velho, né? O romance histórico tradicional. O novo romance histórico vai ter que ficar para o curso. A gente também vai falar na terceira aula quais são os autores contemporâneos desse gênero, por onde e como eles começaram as suas pesquisas e em quais fontes os escritores buscaram inspirações. Já na quarta aula, vai ter um debate sobre a implementação da pesquisa histórica na ficção, ou seja, como selecionar as informações e quando a pesquisa termina, que é muito importante saber isso, né, gente? Às vezes a gente se empolga com a pesquisa e vai até não poder mais. A gente também vai falar na quarta aula sobre qual o limite da invenção quando a gente trabalha com fatos reais, o que também é muito importante para você saber até onde você vai, onde você para, enfim. Vamos ver um pouco também sobre os clichês do romance histórico e finalizar com a leitura do exercício proposto. Isso porque já na primeira aula eu vou propor para os alunos fazerem um conto, ou começarem um romance, ou se já tem um projeto, mandar um trechinho desse projeto, ou fazer um poema histórico. E vocês vão ter as três aulas para fazerem eles, né? E na quarta aula, na terceira aula, em entrega, e na quarta aula a gente vai ler os que vocês fizeram, os textos e tudo mais, comentar em salas de aula e eu também vou passar um parecer sobre algumas coisas que foram bacanas e outras em que talvez tenham errado as mãos. E bom, para começar a aula de hoje eu gostaria de falar basicamente sobre o surgimento do romance histórico no mundo. Bom, entre os muitos fatores que influenciaram o surgimento do romance histórico no exterior está o romantismo. Na verdade, eu diria que o romantismo foi a última grande gota no copo d'água, sabe? Porque antes dele teve vários outros pequenos fatores que hoje eu não vou ter tempo para falar aqui, mas que comento durante o curso completo de ficções históricas. Mas realmente, se eu poderia falar alguma coisa, eu diria que o romantismo foi ali a última gota gigante, assim, aquela gota que, putz, encheu o copo, assim, sabe? E ele influenciou o surgimento do romance histórico, primeiro porque ele enaltecia o nacionalismo e o patriotismo, ou seja, com o romantismo, cada escritor vai começar a exaltar os seus heróis nacionais durante essa época e, por causa disso, o passado, as guerras, as lendas e os focores vão ser mais enaltecidos, vão voltar à tona para os escritos e para os livros. Dizemos que o romance histórico, inclusive, só foi possível graças ao romantismo, porque é a partir dele que vai existir uma revalorização do passado, dos valores e das tradições. Outro aspecto é que o romantismo tem tramas amorosas que podem ter desenlaços trágicos, ou seja, os romances históricos, bem ao gosto romântico da época, costumam introduzir uma trama ficcional e nela um episódio amoroso, geralmente problemático, exatamente com desenlaço intrágico. Então, ele bebe isso do romantismo para trazer para o romance histórico. E, por último, o romantismo, ele introduziu maior liberdade na criação, na concepção artística. Então, isso permitia, por exemplo, experimentações com o passado, inserir a ficção em diversos fatos reais, trazer novos debates para os livros, conversar com esse passado, que até então não se conversava muito. Tudo isso possibilitou que se construísse esse novo gênero. E, bom, no meio desse contexto todo, surge o Walter Scott, o pai do romance histórico. O Walter Scott, ele publica, em 1814, ele publica o romance Waverly, o primeiro romance histórico. Então, a gente vê pela data, 1814, que o romance histórico é um gênero literário bem recente. Então, por isso que ele também suscita muitas dúvidas, muitas indagações, muitos detalhes. Ele é um romance, um gênero recente, por isso existem teorias muito recentes sobre ele também, que não vai dar tempo de falar aqui, mas que quem conseguir continuar com o curso vai ter essas informações. Bom, a história do Waverly, ela ocorre durante o Levante Jacobita, em 1745, é uma época de descontentamento, principalmente na Escócia, com a Inglaterra, que desejava o antigo trono da antiga dinastia Sturge. E, no meio disso tudo, tem os partidários dos Sturges, que são os jacobitas, e a quem o protagonista inglês, o Waverly, se junta um pouco, sem querer, na rebelião jacobita contra o governo. E, no fim, o livro mostra a reconciliação da Escócia com a Inglaterra. Além dele, depois vieram outros livros que vão ajudar no gênero, que vão ajudar a difusão do gênero, e que buscaram temas patrióticos igualmente. Então, o Scott escreve a tria de romanesca Rob Roy e Ivan Oé. A tria, já composta pelo primeiro romance histórico e o seguinte, que o Scott escreveu, O Robin Roy se passa em 1715, aliás, no ano de Levante Jacobita também. E ele, basicamente, fala das condições sociais nas terras altas e terras baixas da Escócia no início do século XVIII. Já o Ivan Oé foi o primeiro romance histórico do romantismo, inclusive. A história se passa no fim do reinado do Ricardo I, o Coração de Leão, em um período de grande estabilidade para a Inglaterra. E nesse ambiente típico de cavalaria, o Ivan Oé luta com o rei Ricardo I, e há uma breve aparição, inclusive, do Robin Hood, além de falar de templários, cruzados, enfim. O importante aqui é que essa tria foi responsável por criar um número invejável de leitores, e expandir os horizontes culturais em toda a Europa, e, é claro, fazer com que o romance histórico tivesse um grande número de leitores e continuasse a existir. O Scott vai influenciar muitos outros atores, que também não vou ter tempo de falar aqui, mas que foram fundamentais para a constelação do romance histórico. E, bom, o que é o romance histórico a partir do Scott, né, que é o tradicional? Bom, o romance histórico a partir do Scott é aquele em que a ação ocorre em um passado anterior ao do romancista. Ou seja, o romance tradicional, no modelo scottiano, é aquele em que a ação ocorre antes do escritor ter nascido. Então, você não pode falar sobre alguma coisa, segundo esse esquema tradicional, que seja quando você já tivesse nascido, enfim, supondo que você nasceu ali no meio da ditadura, você não pode falar sobre ela, tem que ser alguma coisa muito anterior ao seu nascimento. Isso a gente está falando dos romances tradicionais, tá bom, gente? Porque no novo romance histórico latino-americano, as regras mudam um pouco. Eu não vou ter tempo de falar aqui sobre eles, mas eu acredito que saber um pouquinho sobre as origens e as principais regras, regras, assim, não ditas, do romance histórico tradicional, é importante para a gente parar para pensar sobre as nossas próprias produções. Alguns críticos, até hoje, na verdade, consideram que é romance histórico quando os fatos estão distanciados do autor num tempo. Mas, como eu disse, isso muda a partir do novo romance histórico e eu, inclusive, não compartilho tanto dessa opinião. Bom, a segunda característica do romance histórico do Scott é que o ambiente é rigorosamente construído. Então, é necessário que haja uma grande pesquisa histórica e intensa sobre o tema a ser discorrido. Não dá para você falar, vou escrever um romance histórico e não pesquisar sobre isso. Isso é uma característica que eu acho muito importante no romance escotiano e que eu acho, sim, importante carregar até hoje, até os dias de hoje, no romance histórico atual. A terceira característica do romance histórico escotiano é que as figuras e dados históricos ajudam a fixar a época da narrativa. Então, no modelo escotiano, era obrigatório ter a presença de figuras históricas importantes. Isso também muda no novo romance histórico, em que nem sempre figuras importantes estão ali presentes no livro. Mas no romance escotiano era muito importante, tanto que nos seus livros tem ali o Ricardo I, o Reis, os personagens estão estritamente intricados com a história que se passa e com a história real e a história do livro. E, bom, nesse plano de fundo, há uma trama fictícia nos romances escotianos. Ou seja, essa trama fictícia vai trazer personagens e fatos inventados. Então, não é um livro de história, né? Tudo que está ali não é exatamente... Não é que aconteceu realmente. Não é que todos aqueles personagens realmente existiram. O Scott constrói em cima da história e inventa fatos, inventa personagens. No curso, a gente vai entender um pouquinho sobre esses limites. Além disso, coisas que o romance escotiano fez, né? E que eu acho importante também, em certo grau, levar para quem escreve ficções históricas no geral. Seja romances, contos, poemas. Bom, o Scott, ele deu vida humana aos tipos sociais históricos. E muitos críticos, na verdade, dizem que essa é a principal grandeza do Scott. Porque antes do Walter Scott, os traços humanos e psicológicos das figuras históricas importantes não apareciam na literatura, ou não eram trazidas para o enredo de uma forma consciente e intencional. Então, realmente, o Scott humaniza os reis, humaniza os personagens, os políticos, enfim, aqueles personagens reais, para trazer uma humanidade para eles e fazer com isso com que eles se tornem literários mesmo. Outra coisa que o Scott faz é que ele colocou o herói mediano e prosaico como uma figura central do romance. Então, nos modelos scottianos, o papel de destaque do personagem é geralmente desempenhado justamente por personagens históricas desconhecidas ou que não existem, né? Que não foram reais. Geralmente, os heróis deles não são justamente o rei ou a rainha ou aquela figura histórica realmente importante, mas o que existia por trás dessas pessoas, quais eram as pessoas que hoje pouco se sabe, ou as inventadas e que teriam agido ali por entre as situações e entre as decisões. Outra coisa que o Scott fez foi aprofundar a caracterização histórica do espaço e do tempo. Ou seja, é a partir do Scott que a gente vai definir que para o texto ser uma ficção histórica ele não pode apenas ter traços isolados daquela época. Para o Scott, a narrativa deveria mostrar como o destino pessoal do personagem se entrelaça com as crises históricas e os acontecimentos. Então, para ele, e é uma coisa que até hoje, inclusive, eu acredito também, não basta você colocar um personagem ali no meio da narrativa e falar olha, isso se passa em 1719 e esse personagem está ali interagindo com outros mas você não percebe que ele interage com nada que é realmente daquela época. Então, o que acontece? Para o Scott, só é romance histórico, só é ficção histórica quando você não consegue passar aquela história para outra época. A história que é em 1719 só pode ser relatada em 1719 se você transportar ela para os dias de hoje essa história não funciona. E esse é um traço que eu considero muito importante inclusive para definir o que é uma ficção histórica. E bom, essas basicamente são as definições do que é uma ficção histórica no geral e de uma forma bem resumida. Tendo em vista isso, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre as origens do romance histórico no Brasil porque aqui foi um pouquinho diferente do exterior mas não muito, como a gente vai ver. Bem, o que levou ao surgimento do romance histórico por aqui foram basicamente quatro fatores. O primeiro deles é o nacionalismo que é enaltecido pelos escritores exatamente como no exterior do romantismo brasileiro. Então os livros de romance histórico no Brasil nascem na época do romantismo por aqui. O romantismo brasileiro levou ao nacionalismo que como vimos leva à exaltação dos seus heróis do passado, das suas lendas e do seu folclor. Em segundo lugar o que levou ao surgimento do romance histórico aqui foi a questão da emancipação política brasileira. Como a gente foi descoberto só em 1500 a gente não tinha idade média e a gente conquistou a independência só em 1822 e só então o brasileiro percebeu que precisava contar a sua história a nossa história e que queríamos ser emancipados totalmente de Portugal ou seja, estávamos em busca de qual era a nossa história porque as histórias que escutamos são as de Portugal não daqui do Brasil. Isso foi diferente, é lógico, com os povos da Europa porque eles tinham uma longa história para contar nos seus romances históricos e que iniciou a sua formação da Europa e suas entidades políticas durante a Idade Média então era muito antigo, enfim e nós brasileiros porque a gente queria essa emancipação política acabamos indo atrás das nossas origens então quem eram os primeiros brasileiros ficava essa dúvida. além disso, a gente começou a valorizar aqueles que lutaram pela nossa independência que lutaram pela nação Brasil e começou a ser importante contar a história dessas pessoas foi aí que a gente começa a saber sobre a Inconfidência sobre todas as, enfim, cabanada, balaiada todas essas revoltas que tornaram possível a emancipação do Brasil e com tudo isso a gente esbarra ali no indianismo que é visto como um caminho o indianismo que nos levaria ao genuinamente brasileiro ou seja, no nacionalismo aliás, do nacionalismo do romantismo e da emancipação surge o indianismo em contraposição ao lusitanismo o indianismo ele tenta formar uma literatura nacional e tem essa outra questão de inalteridade média ficava a pergunta de quem eram os nossos heróis e a pergunta muitas vezes era que os nossos heróis eram os índios e eles seriam vistos como os brasileiros verdadeiros ou seja, eles eram vistos como a história que merecia ser contada por isso também muitos romances históricos brasileiros os primeiros falam exatamente dos índios enfim então o mesmo sentimento que impediu os romantistas ao indianismo levou esses escritores também inevitavelmente ao romance histórico e por último a quarta característica é que o que ajudou no começo os romances históricos foram os folhetins eles eram responsáveis por divulgar as primeiras histórias entre elas os romances históricos os folhetins também permitiam a divulgação de uma série de narrativas híbridas divulgadas pelos nascentos periódicos era um local que permitia a inventividade e a criação então é aquela mesma permissão do romantismo de ser um lugar em que se pode criar ser um lugar em que se pode inovar e fazer coisas que ainda são novas, diferentes e tudo mais e aqui eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que proporciona o surgimento do romance histórico bom deixa eu só ah, agora foi bom algumas coisas que levam ao surgimento do romance histórico desde a antiguidade desde os primeiros romances até hoje em dia são as memórias as memórias os relatos de pessoas e casos reais então a gente vê que por exemplo em Guerra e Paz do Tolstói a gente tem como contexto o início do século XIX as guerras napoleônicas da Rússia na Rússia aliás e para escrever esse livro o Tolstói pesquisou obras sobre o episódio colheu testemunhos de muitos sobreviventes da guerra até de seus próprios familiares ele também colocou suas experiências pessoais como um combatente em um dos conflitos russos turcos na Crimea em 1854 então a gente vê aqui que o Tolstói usou muito dos casos reais para escrever seu próprio romance histórico o que vai lógico em embate no que o modelo escotiano diz mas está mais alinhado por exemplo com um novo romance histórico latino-americano que vai surgir um tempo depois o romance do Tolstói fica entre esses dois termos e a gente percebe o quanto os casos reais influenciaram ele a escrever enfim o seu livro bom a gente também tem o levantado do chão do José Saramago ele foi para escrever esse livro ele foi até a cidade de Alentejo buscar informações ideias e histórias para a concretização da sua escrita lá né ele falou com as pessoas de Alentejo foi ao campo dormiu e comeu com os camponeses para poder contar a história nesse livro de três gerações de uma família de lavradores daquele local que seriam uns mal tempo e retratar as péssimas condições de trabalho então ele realmente fez uma pesquisa de campo para poder abordar tanto o presente quanto o passado por último outro exemplo bacana de uma pessoa que usou casos reais e é mais recente inclusive foi o Google Grace da Margaret Atwood o livro virou até uma série muito boa na Netflix eu indico muito boa gente anotem para assistir e essa narrativa é sobre uma empregada que é acusada de matar uma governanta e um fazendeiro em 1843 e como ela usou e como essa mesma empregada usou um sistema patriarcal para escapar da forca e a Atwood se inspirou em um caso real para contar essa história dela e o mais interessante é que a autora não dá respostas concretas para o que teria acontecido no passado assim como o caso real também não dá respostas concretas sobre o que aconteceu ou não ali vale muito pena ler esse livro e assistir essa série viu Bom, outra coisa que favorece o surgimento dos romances históricos são os momentos de crise parece mentira mas realmente são os momentos de crise porque segundo o autor e o filósofo Lukács os momentos históricos de crise favorecem o surgimento de uma reflexão sobre os sentidos da história então não à toa existem cinco livros do escritor Paulo Setúbal sobre a revolução de 1932 em São Paulo que deu errado então muitas vezes essas crises na história fazem os escritores olharem para o passado tentarem explicar o que aconteceu lá atrás e que talvez justifique o o mundo atual em que estamos vivendo né então eu inclusive já vi alguns autores brasileiros voltando para falar lá da gripe espanhola em 119 para como uma forma talvez de entender um pouco o que estava acontecendo aqui no Brasil em 2020 e agora também em 2021 e inclusive é um romance que se chama Demerara parece muito bacana já li um trechinho enfim coisas assim surgem um tempo inteiro então de acordo com o Lukács faz parte de trazer também as glórias do passado para ajudar as crises a superar as crises do presente então não só falar sobre o que deu errado que talvez ajudaria a explicar hoje em dia mas também sobre os momentos de glória que fariam a gente a querer superar o mundo atual a querer entender o que acontece hoje em dia e superar novamente aquele episódio que se tornará histórico outro fator que promociona os surgimentos de romances históricos é o turismo temporal ou seja a sede por lugares exóticos e a reparação da memória coletiva e nisso o historiador Peter Burke ele acredita que uma das explicações para o surgimento e o sucesso dos romances históricos seja exatamente esse turismo temporal ou seja como ainda existem poucos lugares no mundo desconhecidos que o homem não chegou as pessoas têm uma sede pelo exótico e as viagens temporais realizadas pela literatura elas em tese suprem essa vontade de viajar para os lugares exóticos que ninguém nunca esteve ou na verdade que pessoas já estiveram mas já morreram e que hoje não tem mais como voltar já outros críticos veem o gênero do romance histórico como uma forma de recuperação da memória coletiva o que é muito importante também é claro outro fator que proporciona o surgimento é o desejo de querer recontar uma história sobre diferentes prismas como ocorreu com o tempo e o vento do Érico Veríssimo um exemplo supremo de Roma essa história bom o tempo e o vento ele começou a ser escrito a partir de 1935 o ano do centenário da revolução farroupilha e ele também tem relação com uma efeméride por causa disso né por ser o centenário da revolução farroupilha e ele falar sobre isso também e as origens dessa trilogia também tem início no livro Musical Longe que foi publicado em 1936 pelo descritório e nesse livro Musical Longe tem uma professora primária que ela é protagonista na narrativa e ela se preocupa com a história do Rio Grande do Sul que é dada nas escolas e que incentiva segundo essa professora e que provavelmente é como também o autor pensava e que incentivaria essa história dada nas escolas o uso da violência em prol dos interesses maiores da pátria então basicamente o Veríssimo tinha uma intenção clara de fazer uma crítica em relação à historiografia oficial que contava sobre o passado do Rio Grande do Sul e essa foi uma das suas motivações para escrever o tempo e o vento então querer realmente recontar o passado revisitar essa historiografia falar sobre pessoas que hoje nem se fala mais que ficaram esquecidas pelos livros de histórias são coisas que também impulsionam os escritores dos romances históricos a escrever suas histórias outro elemento que sempre motivou o surgimento dos romances históricos no Brasil como a gente viu no tempo e o vento são as efemérides e as comemorações então isso ocorreu no quarto centenário do descobrimento do Brasil que premiou o livro Pindorama de Xavier Marques já a Marquesa de Santos do Setúbal foi publicada em 1925 e gestada na época do centenário da independência que agora logo teremos novamente e a Muralha publicada em 1954 por Ginás Silveira de Queiroz foi publicada no quarto centenário da Fundação de São Paulo por que isso acontece basicamente acontece muito porque os escritores se sentiam e ainda se sentem motivados a contribuir com discussões sobre o que estava em pauta naquele momento ou porque simplesmente queriam aproveitar a efeméride para vender mais mas também acontece inclusive que nessa efervescência dos centenários e das datas das efemérides os escritores costumam se empolgar a escrever sobre mitos fundadores e pintam o Brasil como um paraíso tropical então é preciso tomar cuidado com isso também Bom, agora eu queria falar um pouquinho entrando numa outra vereda dos romances históricos e aliás das ficções históricas para falar para vocês que romance histórico e ficção histórica não é só romance não é só um grande livro enfim um romance com vários personagens não o romance histórico a ficção histórica pode estar presente em contos em poemas e em vários outros livros sobre vários outros assuntos e bem uma dessas propostas são os contos então a gente percebe que existem vários tipos de contos que vão desde pessoas que já morreram até pessoas que ainda estão vendendo ali temos as maluquices do imperador e nos bastidores da história do Paulo Setúbal que tem contos muito saborosos sobre a época do Brasil colônia enfim a gente também percebe contos históricos no Borges Jorge Luiz Borges quando ele escreve o livro História Universal da Infâmia ele tem vários pequenos contos que conversam com a história e que trazem personagens inusitados inclusive faz essa conversa o tempo inteiro com a história com o que é fictício que não é real e um exemplo ainda mais recente é o Palácio da Memória do Neste de Mil e ele tem contos que são quase como crônicas e que conversam também o tempo inteiro com a história e mostram como é bacana como a gente pode sim escrever os nossos textos e traços baseados na história e a gente também tem poemas então a gente tem o Romanceiro da Inconfidência da Cecília Meireles que ela vai falar justamente da Inconfidência Mineira e essa Inconfidência é contada se não me engano em 85 romances que seriam 85 poemas e ela vai contando toda a trajetória enfim é bem bonito e enfim é sobre a Inconfidência né então o converso o tempo todo realmente com a história está atrelado a história também sobre esse tema da Inconfidência Mineira a gente tem o Romanceiro de Dona Beja da Maria Lúcia Alvim também tratando sobre essa mesma época um livro primoroso realmente maravilhoso e mais recentemente a gente tem a Shrin Borska que ela tem poemas históricos incríveis se der tempo aqui no final eu passo um dos poemas dela pra vocês e que realmente é fonte de inspiração tem um dos poemas dela que ela que se der tempo eu passo aqui em que ela conta sobre o nascimento do Hitler então ela fala sobre como é que foi quando o Hitler nasceu só que ela fala num tom muito comum né então como se ah mais uma criança nasceu que bonitinha né veja esse narizinho veja essas roupinhas que fofo o que será que ele vai ser né e enfim é um romance que conversa muito também com a história mas também com o tempo atual né porque a gente lendo isso do presente nesse poema tipo meu Deus Hitler nasceu e só que no poema tem toda aquela coisa da infantilidade e da da inocência né do nascimento de uma criança muito bonito esse poema e uma boa fonte de inspiração para os poetas que estão assistindo essa live os poetas os escritores enfim todos que quiserem se aventurar por esse mundo maravilhoso dos poemas históricos também a gente tem as peças históricas pois é gente o Shakespeare ele é um grande nome das peças históricas ele escreveu dez peças históricas entre elas as mais famosas são Ricardo III Júli César e Antônio Cleópatra então nessas peças ele obviamente conversava diretamente com a história e usava essas peças para contar o que aconteceu enfim entreteu o seu público bem interessante também recomendo a leitura dessas peças históricas e a gente tem também claro o romance histórico junto com outros gêneros literários então lembre-se que é possível juntar o gênero do romance histórico com outros gêneros qualquer um tem desde ficção científica enfim vários livros tem partes da história conversando com a narrativa mas alguns são ainda mais fortes nisso eu não vou ter tempo de mostrar os que não são tão precisos assim que você percebe logo de cara que tem uma história ali mas no curso a gente vai ver vários exemplos práticos inclusive no curso a gente vai ver exemplos de contos de poemas da peça para entender um pouco sobre como as pessoas fazem e empregam a história no meio do conto do poema enfim ou do livro que não é um romance histórico mas conversa diretamente com a história e esses aqui são alguns que conversam muito mesmo com a história eles são romances históricos e outra coisa então e outro gênero que eu na verdade quis dizer então tem os policiais históricos e detetivescos a gente tem a série Sherlock os aventureiros do coordenou-se ele é brasileiro e a gente tem o agosto do Rubem Fonseca são gêneros que misturam ali a história aliás com o gênero de detetivesco então no Sherlock os aventureiros é escrito ele conta aliás as aventuras do Sherlock ele se encontrando com personagens históricos como o Tesla o Pauster a Ada Love Lace que foi uma matemática inclusive que escreveu um algoritmo para um dos primeiros computadores da história em agosto o Rubem Fonseca expõe os acontecimentos políticos que levaram Getúlio ao suicídio mas por um viés policialesco enfim temos vários outros títulos que também não não vamos ter tempo de explorar tanto aqui a gente tem também a ficção náutica e a pirataria então temos o Nós os Afogados do Jensen o Latitudes Piratas do Mikael Grinton e eles basicamente juntam a história a esse gênero do romance pirata enfim Nós os Afogados inclusive é muito interessante porque ele usa a conjugação da terceira pessoa para narrar o livro então é sempre nós o Nós quem está falando quem está narrando a própria história bem interessante inclusive o Mikael ele é um escritor do Jurassic Park e ele escreveu esse livro Latitudes Piratas que se passa na Jamaica em 1665 e conta sobre uma expedição liderada por um corsário inglês para roubar um galeão espanhol bem interessante também Outra conversa que a gente tem com a história é a história alternativa então a gente tem O Homem do Castelo Alto do Felipe Dic e Os Caminhos para a Liberdade de Consul Withered Bom, a história alternativa é o que é você imaginar que alguma coisa que aconteceu no passado e se tivesse acontecido outra coisa então o Homem do Castelo Alto imagina um mundo em que os nazistas venceram a Segunda Guerra e nos Caminhos para a Liberdade imagina os escravos dos Estados Unidos usando uma ferrovia subterrânea que os levaria até os Estados Livres já inclusive recentemente eu recebi um livro do Paulo Daurier que se chama Currael e ele é história alternativa também porque ele imagina e se os índios brasileiros tivessem descobrido a Europa antes dos portugueses descobrirem o Brasil e essa é a premissa do livro muito bom livro também recomendo bom, a gente também tem a ficção histórica fantástica como em Flush da Virginia Woolf o meu livro O Último Tiro da Guadabara As Brumas de Ávão da Bradley e bom resumidamente em Flush a Virginia Woolf conta a história da escritora Elizabeth Brown a partir da perspectiva e do olhar do cachorro dela ou seja ela traz um elemento fantástico para contar aquela história que ocorreu no passado e que foi real no meu livro O Último Tiro da Guanabara é um livro sobre a tentativa de golpe que o Juscelino comitia que sofreu em 1955 assim que ele foi eleito presidente e conta como fizeram para evitar esse golpe e nesse livro que eu escrevi a gente tem um vidente que teria ajudado o Juscelino Kubitschek a evitar esse golpe enfim fazer com que ele assumisse o poder então eu trago elementos da fantasia para a ficção histórica e vendo claro o meu livro como romance histórico mas ele tem assim esse viés fantástico a gente também tem por último as histórias em steampunks então a máquina diferencial do William Gibson Bruce Sterling a série Guanabara Real e Brasiliana steampunk do Enéas Tavares e o steampunk basicamente ele imagina um mundo com máquinas a vapor que vão essas máquinas a vapor que fazem esse mundo girar então não é a eletricidade são as máquinas a vapor que predominam no máquina diferencial os autores antecipam em uns 100 anos o surgimento dos computadores então também é um pouco de história alternativa a gente percebe que como gêneros se entrelaçam como eles se unem muitas vezes se tornam livros riquíssimos que trazem história alternativa história steampunk romance histórico isso é muito bacana já na série Guanabara Real e Brasilina steampunk o escritor os aspectos e personagens da história do Brasil e cenários de steampunk isso virou inclusive até uma série na Amazon que eu também indico para vocês assistirem a série se chama A Todo Vapor Em resumo é isso a gente pode misturar a ficção histórica em qualquer gênero literário E bom agora para finalizar um pouco essa palestra passou muito rápido né gente mas eu vou tentar enxugar aqui rapidinho para mostrar o ponto final para vocês quem ficar curioso e quiser mais porque eu sei que passa rápido é muito conteúdo eu resumi o máximo que eu pude se inscreve no meu curso que começa em abril logo mais vai ter o link aqui que o Marne vai passar o pessoal provavelmente já inclusive está passando para vocês poderem se inscrever e bem resumindo aqui num combo final para vocês verem um pouco mais sobre o curso né tem essa parte do onde eu começo a pesquisa né como eu começo bom para começar pessoal é importante entender o ponto de vista histórico das pessoas que estavam na época em que você está escrevendo então ainda que você não concorde com esses pontos de vista ainda que existam outros pontos de vista sobre o mesmo episódio é importante pesquisar quais foram eles tentar não levar o seu olhar de pessoa que está em 2021 para uma coisa que ocorreu muito antigamente para uma coisa que seria outro olhar e principalmente não julgar esse olhar né porque senão você não vai conseguir escrever porque tem muito personagem machista tem muita gente que fez coisas abomináveis e é preciso relatar isso também né isso constitui a nossa história isso fez com que chegássemos até aqui explica o Brasil até hoje então é para o meu livro por exemplo né eu tentei ler versões do que ocorreu do ponto de vista de quem defendia o golpe e do ponto de vista de quem não defendia para poder representar melhor eles na ficção entender as suas motivações e é importante entender essa distância temporal né o que fazia as pessoas terem comportamentos que hoje a gente acha muito errados enfim em resumo evite ter esse olhar moralista em relação ao passado um outro aspecto procurar saber também quais eram as opiniões das pessoas e quais foram os acontecimentos depois que o evento ocorreu e antes dele correr então muitas vezes é o que o escritor vai falar não é exatamente o episódio em si então não é o dia em que tentaram dar o golpe no JK que foi dia 11 de novembro é um pouco o antes e o depois então o que aconteceu o antes e como isso culminou no dia 11 e como eles impediram no dia 11 muitas das muitas das ficções históricas se passam na verdade no antes e depois do acontecimento histórico e não exatamente no acontecimento histórico se você precisa de ideias se você precisa incrementar ali o seu livro a sua ficção histórica procure um pouco sobre o antes e o depois também outro aspecto é reunir o máximo de informações que conseguir e veja o que já consegue encaixar no seu texto o que faz sentido para a história que você deseja contar o que não for útil aliás guarde em outro lugar enfim isso não quer dizer que você vai descartar tudo de cara mas você vai deixar isso na sua memória se surgir uma oportunidade de usar aquilo depois você usa mas claro caso contrário tudo bem porque você vai ter muitas informações nem sempre vai dar para usar tudo no livro e não deixe de anotar tudo que você encontra se tiver relação com essa narrativa anote porque aquilo tem relação com essa narrativa e aí como é que eu sei se o dado histórico entra no meu texto pegando um gancho desse último comentário que eu fiz bom veja primeiro seria importante para os leitores saberem do que você está falando se as pessoas conseguirem entender o que está acontecendo sem você colocar o dado histórico então ele não é necessário ele não é necessário ele é inclusive deixar a narrativa mais clara se for importante para as pessoas entenderem o que está acontecendo no seu livro ah Bruna como é que eu vou saber disso dando texto para outras pessoas lerem inclusive aqui no Vida de Escritor a gente tem a mentoria literária que você pode mandar o seu livro para outros escritores lerem falarem olha está funcionando ou não está segundo lugar veja se o dado histórico diz algo sobre sua história ou sobre um personagem se o que o dado diz não acrescenta ou muda a forma como o leitor encara o enredo ou personagem então não vale a pena dizer só diga aquilo que muda que acrescenta que afeta o personagem terceiro ponto para saber se eu uso o dado histórico no meu texto veja se o dado histórico serve de uma entre uma ponte entre o passado presente e o futuro putz o dado histórico só explica ali uma coisa do passado ele não tem uma relação direta com o presente ou com o futuro bem talvez não seja tão bom então você colocar ele no seu livro quarto ponto veja se o dado histórico está sendo colocado de maneira interessante se as personagens estão interagindo com ele de algum modo então elabore maneiras diferentes de soltar informações históricas pode ser por meio do narrador do diálogo por uma carta no cotidiano enfim as alternativas são inúmeras o que é estranho é quando você lê uma página inteira cheia de dados históricos não tem nenhum personagem interagindo com aquilo ou percebendo aquela informação histórica na prática dentro da própria vida em resumo é quando parece que você foi transportado de um livro literário para um livro de história do nada e a cinco se você está muito na dúvida se aquele dado histórico entra no seu texto tira ele tira o dado histórico e veja se o texto ficou melhor sem ele é uma estratégia que sempre funciona se ficar melhor diz cara e por último alguns cuidados para lidar para ter ao lidar com os dados históricos primeiro cuidado com essas informações históricas em uma mesma página é aquilo que eu falei se está parecendo que você saiu de um romance histórico de uma ficção histórica caiu direto num livro de história não está funcionando não está bacana acho um outro jeito de passar aquele dado se ele for muito importante na maioria das vezes dá para cortar viu gente dá para cortar uma boa parte daquilo que você achava assim tão essencial segundo lugar evite colocar o dado histórico cru ou tirar a dramatização poética dos acontecimentos ou seja evita colocar as informações de documentos e arquivo de modo de documentos aliás e arquivos de modo parecido como as encontrou dê uma contextualizada coloque ele na boca do personagem não coloca ali exatamente o que você achou no livro enfim não vai ficar bacana lembra acima de tudo que você está escrevendo literatura a terceira coisa para se ter em mente é que sua preocupação não é documentar historicamente os fatos mas romanceá-los então primeiro de tudo você está fazendo literatura você não está fazendo um livro de história lógico que as pessoas têm que entender a história ali por trás da sua ficção mas você não está querendo documentar você também não está querendo passar um ponto muito claro sobre aquilo se fosse isso você estaria fazendo outra coisa o quarto ponto é que o diálogo ajuda a mostrar o dado histórico mas não abuse dele uma das características muito grandes assim no romance histórico na ficção histórica é a presença de diálogos porque eles nos ajudam a entender o que está acontecendo a entender o modo das pessoas de se comunicarem mas é claro não pode ser um livro só disso a menos que essa seja a sua proposta eu sempre tenho essa frase de você não pode fazer muito isso a menos que você queira fazer isso desde o começo e a menos que essa seja a sua proposta então não adianta nada você estar ali no meio do livro e do nada começar a ter uma porrada de diálogos e falar não, essa era a minha proposta fica meio esquisito mas se você já escreveu sabendo que aquilo ia acontecer então tudo bem mas enfim de modo geral tome cuidado e por último é a regra máxima da literatura não serve só para ficções históricas que é aquilo de tente mostrar ao máximo não dizer ou seja mostra a viagem do personagem ao sul do país não diga apenas ele viajou ao sul do país não, mostra como foi os problemas que ele enfrentou as pessoas que ele encontrou mostre a cena que marcaria o narrador ou o personagem para sempre não diga isso marcou o personagem para sempre não, não adianta você tem que mostrar porque aquilo marcou você tem que mostrar o personagem tendo e vivendo aquilo intensamente enfim mostra porque um dado histórico foi importante e bom gente basicamente é isso eu queria saber agora se vocês têm algumas perguntas eu dei uma olhada aqui Bruna ainda não vi nenhuma pergunta não se vocês quiserem tem um tempinho ainda para colocar aqui no chat beleza gente aproveita aí pergunta qualquer coisa coloca no chat eu coloquei aqui um link do vídeo de escritor mas na verdade o Mali está passando também né Mari você passou aí o pessoal o vídeo de escritor passou o link aí nos comentários na verdade foi a Giovana mas eu estou vendo aqui ela passou sim solicitando que as pessoas perguntem e colocando também a nossa página de vendas mas ok se não tivermos perguntas a gente a Bruna finaliza né fala um pouquinho sobre o curso né que você está dando na plataforma então deixe os sinais para apresentar a nossa próxima aula com o Roberto Amado tá bom bom gente eu vou falar um pouquinho nesse final então sobre o curso e aí enquanto isso vocês aproveitam para se tiverem mandar alguma pergunta é só reforçando para vocês o curso vai abordar tudo isso que eu falei só que de um modo é muito mais intenso né então a gente vai observar todos esses exemplos de uma forma prática lendo textos lendo os contos os poemas vendo exemplos de livros entendendo um pouco mais sobre a história e aí eu vou pedir também para vocês terem exercícios práticos né para me mandarem trechos do romance que escreveram do conto do poema e assim a gente pode discutir em aula como melhorar o que que tá pegando ali que não tá tão bacana os alunos lêem também interagem uns com os outros é muito bacana tem um depoimento maravilhoso de pessoas que viram que participaram desse curso na edição passada né e basicamente é isso gente para vocês terem mais informações verem um pouco desses depoimentos dos ex-alunos vocês podem me seguir lá no Instagram que eu postei lá tem postado sobre o curso os dias o horário começa de 8 de abril sempre das 20 às 22 e aí vocês podem me seguir lá para saber das novidades para poder enfim interagir ver esses depoimentos temos duas perguntas aqui vou te repassar tá a Ana Maria Moura cita o livro infantil do Monteiro Lobato que ele passa por vários períodos históricos né ela quer que você comente alguma coisa e a Natália Brito faz uma pergunta bem interessante como criar coragem para entregar um romance de 150 páginas ao seu destinatário interessante interessante e como proceder e a Conceição são três então vamos pegar essas três perguntas também e como proceder caso se deseje contar a história da família que é o meu caso a Conceição tá querendo contar a história da sua própria família então são três perguntas legal legal bom do livro do Monteiro Lobato eu não sei se eu conheço mas provavelmente ele ele conversa com o gênero né do romance histórico e com a história assim como muitos outros escritores fizeram então isso é perfeitamente normal a gente percebe muito isso nos livros em geral e claro que o Monteiro Lobato vai viver dessa mesma fonte né inclusive quando ele trata dos folclores ele na verdade também bebe dessa fonte de olhar para a história brasileira olhar para o seu folclore para retratar isso nos seus livros e nas suas histórias já outra pergunta calma a segunda pergunta qual que era mesmo Marlene como criar coragem como criar coragem é a Natália Brito que pergunta como criar coragem para entregar um romance de 150 páginas a seu destinatário muito bom bom só passo assim Natália eu acho que assim se você está muito na dúvida tipo nossa isso está bom não está e é uma pessoa que putz eu não posso perder essa oportunidade eu acho que uma das formas é ter uma mentoria literária então você mostrar esse seu texto para alguém e pedir um parecer de uma pessoa um escritor que já escreveu algum outro livro e que possa dar geralmente mais ou menos do mesmo gênero que você para ele estar ali sabendo exatamente do que você está escrevendo então se você escreveu uma ficção científica faça para alguém que já escreveu uma ficção científica um romance histórico alguém que já escreveu um e geralmente esse parecer vai te deixar muito mais tranquilo porque você vai olhar e falar ah entendi isso está funcionando isso não isso eu tenho que mudar enfim se você já fez essa etapa é só mudar mesmo porque a gente tem que fazer a tentativa não a gente vai levar muito possivelmente alguns mas é sempre importante tentar uma hora dar certo escrever um livro é um ato de persistência também eu sempre falo isso a terceira pergunta era qual mesmo? a Conceição quer contar a história da própria família vamos trocar esse caso bom Conceição leia Tolstoi como eu estava dizendo aqui que ele se inspirou nas próprias guerras que ele foi enfim me parece parece que a Bruna deu uma parada é isso? Olá Bruna parece que a Bruna caiu mas não tem problema ela teve um probleminha lá e agora eu aproveito então para falar um pouco da plataforma antes de chamar o Roberto Amado vocês estão ouvindo aí? está tudo bem? vocês estão me ouvindo? Oi caiu desculpa gente houve uma queda aí uma quedinha uma quedinha posso responder ainda rapidamente Márcio? sim pode sim pode eu não sei até onde vocês ouviram vocês ouviram até a parte do Tolstoi? eu acho que sim mas você pode repetir um pouquinho só de final do Tolstoi essa dica que eu dou é leia o Tolstoi as coisas que ele escreveu porque ele foi para a guerra ele viu as pessoas escolheu os relatos de quem foi para a guerra para escrever Guerra e Paz então se inspire nele se inspire nele para escrever a sua própria história e quando a gente fala de própria história também e para para aqueles romances que são a sua autobiografia você você pode tanto ir para o lado em que você coloca exatamente como é e os nomes dos personagens reais e tudo mais ou inventar em cima disso dar novos nomes para a sua família talvez colocar até de um jeito que não percebam tanto eu coloco muito a história das minhas famílias da minha família aliás nos meus romances históricos mas eu não sei se eles já perceberam isso porque eu coloco de uma forma muito camuflada então eu coloco no meio de personagens com outros nomes em outras épocas que não as de hoje nem as épocas em que eles viveram então vai muito do que você quer ir mesmo inclusive se alguém da minha família estiver assistindo isso vai achar curioso eles vão ficar eita mas vai muito do que você quer propor se você quer ir para um lado mais real beleza se você quer inventar você pode ir para esse lado também mas é coragem e realmente usar a literatura a seu favor ok Bruna agradeço muito a tua aula foi muito conteúdo muito material é claro que você resumiu bastante você resumiu um curso de quatro encontros em 50 minutos mas fica a sugestão para o público que está nos assistindo quem tem interesse em escrever realmente um romance histórico de uma forma consistente faça a oficina da Bruna Meneghetti ela tem um livro não apenas um romance histórico né Mari mas ficções históricas no geral eu diria contos poemas porque não verdade verdade quer dizer a ficção histórica de uma maneira mais ampla concordo com você então é isso te agradeço muito Bruna a sua excelente aula muito obrigado e espero que as pessoas se interessem e façam o curso porque a plataforma Vida de Escritor ela tem esse objetivo contribuir com material de excelência para vocês que são apaixonados por literatura incluir uma grande quantidade de brasileiros que estão fora do Inscrito São Paulo e ainda privilegiar escritores brasileiros contemporâneos que estão escrevendo e querendo ser valorizados também ok Bruna um grande abraço eu vou chamar a gente abraço Bruna combinado abração tchau tchau bom antes de o Roberto Amado já estar na tela eu vou falar rapidamente um pouco sobre o festival e depois passar a palavra já para o Roberto mas é o seguinte o festival Vida de Escritor ele tem o objetivo de mostrar para o público um pouco das oficinas literárias que nós temos na plataforma neste festival nós estamos fazendo uma promoção os nossos cursos são compostos por quatro encontros de duas horas online pela plataforma Zoom e com muito conteúdo e nós estamos oferecendo essas oficinas pelo preço de 260 reais que podem ser parcelados em até 12 vezes no seu cartão de crédito que dá algo em torno de 20 e poucos reais por mês então se você realmente quer aprender literatura com consistência de uma forma honesta e com muito conteúdo prestigie a plataforma Vida de Escritor que é um projeto feito por escritores não tem nenhum apoio público nem de nada por trás é um esforço coletivo dos escritores contemporâneos brasileiros para contribuir de alguma maneira na cultura brasileira num país que é tão pobre culturalmente em ações que depende tanto às vezes de apoio de governo e a situação está um pouco complicada prestigie a plataforma que eu tenho certeza que vocês serão bem recompensados outra coisa importante se inscrevam no nosso canal para vocês terem acesso a essas lives que vão ficar disponíveis para aqueles que se inscreverem ok eu vou passar agora a bola para o Roberto Amado que é um escritor sobrinho inclusive do grande Jorge Amado que ele vai se apresentar e falar também sobre a dar a sua oficina né que é como estruturar o seu texto literário do começo ao fim Roberto muito bem-vindo é um prazer e uma honra tê-lo aqui tá vou passar a palavra para você e que você tenha uma grande aula ok com vocês Roberto um abraço tomado grande abraço obrigado Marne tá me ouvindo bem aí sim ótimo tá me ouvindo muito bem obrigado Marne é é é um grande prazer tá fazer parte da plataforma a vida do escritor que eu acho que é um dos movimentos literários contemporâneos mais importantes embora nascente porque porque a congrega escritores atuantes não são escritores que apenas dizem que se escrevem mas que realmente escrevem e eu tenho um grande prazer de participar dos eventos e participar do coletivo e um prazer muito grande também de vir depois da da Bruna que é uma jovem escritora também muito produtiva e que é uma mulher né e o meu tema de hoje que eu vou falar que eu vou discorrer é sobre os personagens femininos de Jorge Amado não é não é um tema à toa sabe ele tem uma importância embora seja eu vou falar de uma literatura que foi praticada já há algum tempo nos anos e o Jorge Amado morreu em 2001 e a obra dele embora seja bastante perene ele já não é um escritor contemporâneo né mas é muito interessante a maneira com que ele vai construindo a sua literatura e é uma aula para nós todos depois eu vou falar um pouco da minha oficina que não tem um contato estreito com esse tema uma oficina mesmo está na plataforma do escritor esse tema eu faço doutorado em literatura na USP mas eu mas eu mas a minha abordagem na minha na minha tese de doutorado não tem contato direto com esse tema não eu não pretendo ser acadêmico nessa abordagem na verdade é um pouco mas é principalmente baseado na minha observação como escritor como leitor obviamente e um pouquinho de academicismo pelo menos na na reflexão não na linguagem por que eu falei que é importante esse tema porque na verdade o Jorge Amado quando ele ele passa a dar o papel de protagonista para as mulheres isso ocorre principalmente começa a ocorrer com a Gabriela Cravo Canella que foi escrito em 1959 foi escrito antes mas foi publicado em 1959 escreveu um ano antes na verdade em 1958 perdão e aí digamos assim começa isso que eu chamo de um ciclo de protagonismo feminino embora são basicamente quatro personagens que é Gabriela Dona Flor Tereza Batista e Tieta que são protagonistas que dão nome inclusive aos livros Gabriela Cravo Canella Dona Flor e seus dois maridos Tereza Batista Cansada de Guerra e Tieta do Agreste tudo virou novela da Globo filme tudo a que se pode fazer mas essa fase que ele fala das mulheres protagonistas ele não fala só tem outros livros no meio Tenda dos Milagres Pastores da Noite que não são específicos de um protagonismo feminino mas é nessa mas é nesse período que digamos assim nesses 20 anos em que ele tem ele está no auge da sua popularidade e na sua visibilidade nacional e internacional e nesse momento que ele escreve que não é um momento são 20 anos que separam na Gabriela foi escrita em 58 e Tieta em 77 o último dos quatro são 20 anos em que há quatro personagens femininos claros ele é uma espécie de pioneiro nessa abordagem de dar o protagonismo a uma mulher é claro que a gente teve outros personagens femininos importantes na literatura por outros autores e ao longo do tempo mas ele particularmente ele lhe deu não só essa característica de protagonista das mulheres mas ele construiu personagens que se permaneceram para sempre digamos assim o principal exemplo é Gabriela mas eu vou chegar lá eu gostaria de antes introduzir uma pequena explicação de como o Jorge Amado chegou nessa na fabulação desse protagonismo feminino e vou começar lá nos anos 20 rapidamente não vou me estender muito mas a gente começa lá nos anos 20 o Jorge Amado nasceu em 1912 e começou a escrever nos anos 30 mas em 19 na década de 20 a gente teve o modernismo que todo mundo considera todo mundo que estuda cultura e literatura considera um grande momento referencial da nossa literatura e de fato o modernismo é uma transformação opera-se uma transformação na literatura para não dizer na cultura que é muito importante do ponto de vista de uma identidade de uma busca por uma linguagem de quebrar certos parâmetros e de trazer novos elementos para a literatura mas o modernismo não foi muito produtivo ele trouxe muitos discursos muitos enfrentamentos mas não trouxe tantas obras assim grandes obras foram feitas mas na verdade ele calçou a estrada por um movimento que não é tão falado assim mas é que também é igualmente importante eu diria que é o romance de 30 o romance de 30 e leva esse nome mesmo ele na década de 30 houve uma grande explosão dos romances não só foi um conjunto de fatores que se entrecruzam e que fazem dessa década o momento de maior florescimento da literatura da história nacional inclusive com semelhanças com os movimentos literários fora do país fora do Brasil como na Europa e nos Estados Unidos nas Américas na União Soviética foi um momento cultural muito importante dos anos 30 e só para dar uma pequena visão do ambiente político é nos anos 30 que começa a surgir um grande protagonismo e embate de ideias lideradas pelos movimentos de extrema direita que surgem já começa a surgir nos anos 20 e passam a ser evidentes na década de 30 com a ascensão do Hitler na Alemanha o Mussolini que já era o ditador lá da Itália nos anos 20 ele passa a ser uma figura proeminente nas relações políticas internacionais tem a revolução da Espanha com Franco dominando e é ajudado por Hitler e Mussolini fazendo aquele enfrentamento aquela revolução espanhola dominando a cena na Espanha e se eternizando Franco ficou até nos anos 70 enfim existe uma ascensão dessa extrema direita e a gente sabe o que aconteceu aconteceu uma guerra mundial e eu estou sendo bem ligeiro nessa minha abordagem e também existe a consolidação do Stalin que em 1930 não era ainda aquele sanguinário que se revelou nos anos 50 e que estabelece o contraditório dessas duas posições entre direita e esquerda bom essa polarização ela vai cair ela vai se manifestar também no Brasil nos anos 30 e ocorre junto com esse florescimento dessa literatura ocorre essa polarização do lado digamos mais à esquerda estão os escritores do romance social ou do romance intencional ou mais ainda do romance do norte como chamava o romance do norte o norte se refere hoje ao que a gente chama hoje de nordeste e nesse romance do norte surgem alguns escritores que são decisivos na nossa literatura vou citar alguns rapidamente como Brasiliano Ramos Raquel de Queiroz José Lins do Rego Amando Fontes Jorge de Lima e outros inclusive Jorge Amado Jorge Amado chega no Rio de Janeiro com 18 anos em 1930 e ele imediatamente se ele não tinha nem o ensino médio completo ele imediatamente ele se mistura ali o Rio de Janeiro era a capital do Brasil e a cidade onde tudo ocorria ele imediatamente se envolve com a intelectualidade dos escritores da época e ele é muito produtivo eu não vou falar muito do romance de 30 porque eu posso ficar falando horas inclusive é o romance de 30 que é a minha pesquisa de doutorado mas eu vou explicar porque o romance de 30 influenciou diretamente essa criação desses personagens femininos porque os romancistas de 30 eles revolucionaram é uma palavra forte eles transformaram a literatura que então se praticava no país e revelando uma nova realidade não uma nova realidade uma realidade que então era desconhecida do público leitor que vivia ali no eixo Rio São Paulo Minas principalmente no Rio de Janeiro que era a capital e que eles absolutamente ignoravam o Nordeste o Norte que se chamava na época Norte o Norte para eles era problema do Norte não era problema do Brasil aí com a Revolução de 30 e com a busca por uma identidade nacional estou sendo muito passando muito por cima dessas questões há uma necessidade de ter uma noção de país de de cumpritude não fragmentada e por conta por causa disso ou talvez ou ao contrário os romancistas do Norte eles aparecem com uma grande força de linguagem desenvolvendo cenários personagens linguagem características de comportamento uma cultura própria que são que vem através desses escritores que eu mencionei Jorge Amado inclusive Graciliano Raquel de Queiroz e todos esses que eu falei e muitos outros que não se não ficaram tão célebres assim ao longo do tempo mas qual era a principal característica uma das principais características desse romance era o seu compromisso com a realidade era uma espécie de realismo revigorado que surgia então no qual os escritores tinham compromisso de mostrar uma realidade que não era conhecida a realidade dos excluídos a realidade da seca a realidade dos trabalhadores braçais das questões de relações sociais dos personagens sem perspectiva uma espécie de looping proletário que eu vou parar por aqui porque o tema é muito longo mas basicamente esse compromisso com a realidade leva naturalmente a explorar literariamente o papel da mulher e ele vai surgindo a mulher vai surgindo nesse nesse contexto como uma força incrível uma mulher no destino que a mulher no destino é uma mulher sofrida ela não é não é apenas uma vítima desse machismo dessa cultura patronal que sempre caracterizou a nossa cultura mas ela é mais sofrida ainda porque ela é tratada de maneira como como um animal elas são prostituídas violentadas elas são negociadas como objeto e elas para sobreviver a essas situações ou elas se acabam né numa profunda depressão ou elas viram guerreiras e a gente tem alguns personagens importantes dessa dessa literatura em que não só da literatura mas da realidade que são mulheres absolutamente guerreiras mulheres capazes de enfrentar as circunstâncias áridas que o Nordeste oferecia para os seus habitantes né cercado de pobreza e de condições desumanas elas enfrentam isso com aspas facas com a faca nos dentes eu sei porque a minha avó a minha avó eu vou contar aqui uma passagem muito pessoal a minha avó que é que é a minha avó é mãe do Jorge Amado como o Marni disse eu sou sobrinho do Jorge Amado a minha avó Lalu que era uma personagem maravilhosa e eu amava muito ela ela era uma índia e a mãe dela que era índia mesmo né é bem é bem característico dessa dessa situação miserável que as mulheres enfrentavam naquela época e enfrentam até hoje né não vamos colocar não vamos maquiar a verdade mas particularmente essa história da minha bisavó minha bisavó era uma índia Pataxó ela vivia entre os índios e o meu bisavô que era um não se sabe muito dele sabe-se apenas que ele ele era um bandido um criminoso do sertão e ele saqueava índios pra pra como modo de vida né um desses saques ele entrou num acampamento indígena matou todo mundo aquelas coisas bárbaras que eram comuns que são comuns até hoje na nossa vida cotidiana e sobra ali no acampamento uma menina de 3 anos de idade que vem a ser a minha bisavó o esse esse senhor José era o nome dele o nome não quer dizer muita coisa ele pega essa menina pra criar como se dizia antigamente e isso é bem característico dessa mulher oprimida e violentada do nordeste ele pega essa menina pra criar e cria e aos 11 anos de idade ela fica grávida pela primeira vez e dos 11 aos 19 ela tem nove filhos sete gravidezes porque em duas vezes foram gêmeos então dos 11 aos 19 ela tem nove filhos alguns morreram pelo caminho uma dessas filhas é minha avó a mãe do Jorge Amado minha avó querida Baianinha Lalu é uma índia então quer dizer eu estou falando de uma realidade que não é uma realidade de ouvido é uma realidade vivida mesmo e experimentada por mim porque a Lalu contava as histórias dela e da mãe dela com muita realidade embora fosse uma mulher com uma imaginação incrível e viajava muito nas suas histórias então quer dizer aí surge essa mulher e onde está essa mulher essa mulher não estava na literatura e se estava de maneira disfarçada porque o romance de 30 ele tem esse compromisso de mostrar a realidade como ela é e os leitores eles também queriam entender a realidade brasileira que eles não conheciam a literatura era feita se passava nos cenários do Rio de Janeiro nas mansões com frases em francês e de repente eles têm ali uma literatura que vem da terra desse desse povo excluído sem acesso a educação sem acesso a faminto e que erigem aí uma realidade trazem essa realidade por meio desses escritores aí começa então quer dizer a relação com os protagonistas femininos o primeiro livro do Jorge Amado foi Países do Carnaval publicado em 1931 e já aparece uma mulher diferente é um livro de iniciante ele tinha 19 anos de idade e fez fez sucesso o livro e mostra incrível como mostra no aspecto da mulher o livro tem enfim tem passagens rudimentares tal mas é um livro que se percebe que é um escritor talentoso o que se passa é que o grande romance do livro é do do protagonista que é um burguês baiano que ele conhece uma uma moça de classe social inferior inclusive mas uma moça né entre aspas decente bonita carinhosa e ele se apaixona por ela e e ele quer tá disposto a casar pra ele é uma salvação ter encontrado uma mulher dos sonhos dele e tal tão tão apaixonado que estava acontece que pouco antes do casamento ela resolve contar que ela passou por uma situação em que ela foi ela teve uma um relacionamento sexual na verdade ela foi violentada né essa é a verdade por um cara e ela perdeu a virgindade e por conta disso o protagonista ele não aceita essa essa situação né e e e sofre muito mas rompe o casamento com ela quer dizer fica claro nesse momento que existem dois personagens ali que um personagem que é a mulher a mulher ela ela é decente né ela não chega essa é uma protagonista do livro mas você percebe que ela tem uma relação ética muito mais forte do que o do que o personagem o o noivo dela né que tem uma tem um compromisso com a moral mas não com a ética e ela tem um compromisso com a ética e não com a moral e aí o que se fica claro nessa relação é que a mulher tem muito mais personalidade muito mais qualidade qualidade mesmo do que o homem que é um na verdade é uma leitura minha mas eu vou chamar ele de um babaca porque ele desperdiça o grande amor da vida dele e o resto do livro é um sofrimento só porque enfim ele acaba se entregando essa 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 frustração e ela some do livro mas permanece essa visão né depois em outros livros em Cacau por exemplo é a história de um de um que é o segundo livro dele é a história de um de um trabalhador de uma fazenda de de Cacau que tem um romance com a filha do patrão aí se percebe o seguinte quem que está rompendo o padrão não é o cara não é o trabalhador é a filha do patrão que rompe uma uma um padrão de comportamento para se apaixonar por um rélis trabalhador né o romance não dá certo entre os dois não dá certo enfim leia o livro que não vou ficar contando aqui mas é outra manifestação de uma de uma mulher com personalidade capaz de romper padrões enfim e de se de de emergir do anonimato feminino né para ter consistência e e papel na literatura mas a coisa vai ficar muito melhor nesse sentido bom para citar mais uma mulher feminina eu vou citar a Dora de Capitã de Areia né ela é uma menina junto com aquele grupo de meninos abandonados abandonados vivendo na rua ela adora é a mãe é chamada de mãe por quê? porque ela é única que é capaz de dar afeto que é capaz de trabalhar o afeto e ela é única que pode é capaz de dar conselhos de ter uma abordagem um pouco mais espiritual naquele bando de meninos que estavam ali roubando e perdendo a infância em e na vida marginal então Dora aparece também numa posição muito importante como mulher e ela é ela acaba sendo uma vítima também do mas eu não vou contar também a história do livro eu sei que depois de existem outras mulheres que vem surgindo né na década de 40 Jorge Amado ele se envolve muito com o partido comunista ele praticamente trabalha para o partido comunista não remuneradamente mas ele está sob a influência dessa grande desse grande movimento internacional que foi o partido comunista na década de 40 porque também a gente estava no meio de uma segunda guerra mundial eu não estou eu estou só ambientar dando o ambiente em que se vivia né a gente estava no estado novo do Getúlio Vargas sanguinário né ele foi preso várias vezes com ou sem motivo assim como outros e foi acabou né ele em 46 o Getúlio abandona o governo isso é uma outra história ele é candidato na verdade ele é convidado a ser candidato a deputado federal pelo partido comunista né o partido comunista entra na legalidade em 1946 e ele ele vem se eleger por São Paulo inclusive né ele vem para São Paulo porque ele estava em prisão domiciliar em Salvador até terminar a guerra aí quando terminou a guerra houve uma distensão né na política nacional e ele o Prestes é solto isso é uma história longa mas enfim é importante ele vir em São Paulo porque em São Paulo ele conhece a Zé Legatay que é o que que foi veio a ser a mulher dele ele já era casado já tinha se desquitado tinha uma filha do primeiro casamento já mas ele conhece a Zé Legatay que é uma paulistana né uma mulher maravilhosa e acho que isso sem dúvida contribuiu para ele ter uma visão privilegiada da força e do talento e das qualidades femininas sem dúvida que a Zé era uma mulher fantástica e ele se casa com ela e dois anos ele ganha ele ganha as eleições ele é eleito deputado federal e depois ele vai para o alto exílio houve um voltou a fechar com o Dutra e ele vai para o alto exílio na Europa e passa na Europa lá até 1952 53 essa é uma fase que ele escreve muito a literatura dele está muito ligada a uma ideologia que depois ele tem uma relação meio ruim com esses livros eu também tenho a família também tem muitos também tem porque houve sem dúvida uma quebra nas proposições literárias na qualidade literária dos seus livros e aí é que entra uma fase muito interessante a gente vai chegar na mulherada principal que é ele fica oito anos sem escrever ele sabe dos crimes do Stalin ele sai do partido comunista não exatamente rompe porque na verdade Jorge Amado foi sempre socialista e independentemente de suas posições partidárias e ocasionais no fundo ele era no fundo não mas ele sempre sustentou as suas ideias socialistas até a morte mas naquela circunstância ele deixa de agir partidariamente sai do partido e durante aproximadamente oito anos ele para de escrever o que é uma coisa muito extraordinária para ele porque ele era um autor que praticamente escrevia um livro por ano mas ele para oito anos é como se ele estivesse dando um reset na sua cabeça e procurando novos caminhos ele nunca falou que a começa então é uma nova fase mas ele eu acho que de certa forma a gente pode dizer que é uma nova fase porque em 59 quando ele volta a escrever na verdade ele volta um pouco antes em 58 e começa talvez em 57 difícil nem ele mesmo sabia quando ele começou a escrever Gabriela mas aí em 59 ele lança o Gabriela Cravo Canella voltando a literatura depois de oito anos e acrescentando alguns elementos que ele não não usava anteriormente e quais são esses elementos o primeiro antes de tudo é o humor ele ele passa a utilizar o humor como uma ferramenta ele mesmo dizia que era uma ferramenta de subversiva mais subversiva do que o discurso militante e outro elemento que vem com muita força é justamente a Gabriela a Gabriela esse personagem maravilhoso que ele construiu baseado nas suas observações e no seu compromisso com a realidade e o que é a Gabriela? a Gabriela é uma menina é muito interessante se vocês lerem Gabriela vocês vão perceber fazendo essa leitura procurando essa visão a Gabriela é uma menina que vem do sertão ela é o sertão nessa época e hoje ainda hoje embora mais popular mais mais populado com mais gente o sertão é um lugar bastante difícil de viver em que as circunstâncias são calamitosas então é interessante porque a Gabriela ela vai pelar na história do livro e lá ela ela conhece o Nassib enfim e tem essa relação com esse com o turco Nassib ela vem do sertão num lugar e atentem para isso em que as condições de vida são tão severas que não é espaço para você ter uma moral moral é uma coisa que vem da burguesia ela não era dessa ela não tinha essa essa condição então o sexo para ela não é uma coisa de pode ou não pode é casal não precisa é libertário não é era uma coisa natural ela não havia essa moral que pressionando ela e ela é uma menina não me lembro se fala da idade dela mas certamente era uma pós-adolescente digamos assim e que encarava o sexo como uma coisa muito natural e isso já mostra como ele potencializa a condição feminina porque através dessa quebra de moral não é uma quebra porque é uma coisa natural ela não enfrenta a moral ela simplesmente não tem essa moral burguesa ele faz ele faz nascer uma mulher que faz parte da nossa cultura já quando ele não sei se vocês conhecem a história da Gabriela é um pouco longa eu não vou entrar em detalhes mas eu vou dizer que Gabriela quando o livro foi lançado foi um enorme sucesso mas um enorme sucesso para vocês terem uma ideia tem muitas mulheres que ainda hoje se chamam Gabriela por conta do romance inventaram uma moda Gabriela um jeito de se vestir inventaram expressões quer dizer o livro vendeu 700 mil exemplares em um ano numa época que não se vendia nada aliás até hoje não se vende e foi um sucesso internacional ainda hoje é um livro bastante respeitado internacionalmente aqui no Brasil também embora não seja já mais um livro popular mas fora do Brasil não que seja um sucesso de venda talvez tenha sido naquela época nos começos anos 60 70 mas é um livro respeitado por transmitir uma cultura e nessa cultura tem uma protagonista primeira grande protagonista feminina Gabriela que rompe padrões de moral que dá feminilidade beleza e eu gostaria até de falar que o Jorge Amado ele não era um militante do feminismo não se pode dizer isso ele não era militante nessas alturas praticamente de nada a não ser de suas ideias socialistas mas também não era militante ele era um escritor e ele escrevia com seu compromisso com a realidade e portanto para ele era importante ele transmitir essa realidade com relação a mulher também e fazer aparecer no cenário literário mais do que isso na nossa cultura uma voz feminina potente um personagem eterno que é a Gabriela mas sem o compromisso de um discurso feminista mas é engraçado que essa naturalidade de abordar o papel da mulher sem esse compromisso feminista mas no fundo sendo de certa maneira há controvérsias há polêmicas eu vou falar algumas delas logo adiante mas na verdade era uma literatura espontânea e comprometida com a realidade como eu já falei várias vezes aí o seguinte passo ele escreve outros livros em 66 e eu participei bastante desse momento porque ele foi o lançamento de Dona Flore e seus dois maridos ele vem para São Paulo lançar a editora dele era Martins editora que ficava lá no Bixiga e como sempre ele se hospeda na nossa casa porque enfim desde nós somos do Rio minha família todos os amados moravam no Rio até acontecer uma diáspora mas enfim a minha mãe era paulistana minha mãe foi assistente do Jorge Amado quando ele veio morar em São Paulo enfim conhecia meu pai essa é uma história longa também mas basicamente para resumir ele veio para São Paulo publicar o Dona Flore ele se hospeda ali em casa como ele sempre se hospeda e ele aliás eu vou contar todas essas histórias num livro chamado Jorge Amado Meu Tio que ainda vai ser lançado esse ano e eu vou divulgar aí oportunamente mas enfim ele se hospeda lá em casa e ele faz a revisão do livro Ele e Tia Zélio no meu quarto eu fui dormir na sala eu e meu irmão a gente dividiu um quarto e eles ficaram no nosso quarto e eu gravei partes da revisão batida do livro Dona Flore mas enfim isso eu estou me dispersando o Dona Flore é um livro que também projeta um papel feminino importantíssimo também valorizando a mulher mas de uma maneira natural veja bem Dona Flore ao contrário de Gabriela era uma pequena burguesa que morava em Salvador uma professora de culinária jovem enfim que tinha lá a sua modesta vida em Salvador nas proximidades do Pelourinho nos anos 50 anos 60 e ela e ela para quem não conhece a história também não vou me alongar aqui contando a história vocês podem ver novela filme tem um monte de coisa ou ler o livro principalmente que é muito divertido e interessante mas ela basicamente o que acontece é que ela ela é casada com o Vadinho que é um um hedonista um um viciado em jogo um cara da noite sem o menor traço convencional do marido e o Vadinho morre e aí ela casa com outro cara que é o contrário dele que é um farmacêutico bem careta convencional mas que dá segurança para ela e aí por um processo um pouco surrealista digamos assim na verdade por um processo de candomblé ela consegue trazer o Vadinho como uma alma de volta e ela fica com os dois ela são os dois maridos dela quer dizer o importante aqui dentro desse enfoque que eu estou abordando é mostrar como ele o já chamado de maneira espontânea ele dá um papel para a dona flor que é a da mulher que também quebra padrões mesmo sendo uma pequena burguesa ela quer padrões sem menor escrúpulos digamos ela tem alguns momentos em que ela pensa será que eu estou certa mas ela tem na verdade o final do livro é justamente essa acomodação nessa situação de ter dois maridos um é a paixão paixão sexual e o outro é a segurança e o humor sólido e o outro é o humor intempestivo e na verdade com isso ele está compondo as ansiedades e o desejo feminino que até então nunca era tocado não se falava nisso e ele escancara esse desejo feminino de uma maneira talentosíssima porque é baseado num personagem bastante bem construído se a gente for falar em literatura é um personagem incrível de bem construído de linguagem narrativa e tudo e aí continua a sua escalada junto aos protagonistas as mulheres feministas e o próximo a próxima a mulher feminista não é o termo feminino talvez a próxima mulher que ele que vira protagonista é Tereza Batista no livro Tereza Batista Cancada de Guerra que ele naçou em 1972 era uma época muito difícil no cenário nacional a gente vivia em ditadura todos sofrendo muito com isso e com um detalhe a mais a Lalu nossa minha avó a mãe dele morreu nessa época e ela era muito amada por nós por todos nós da família e foi muito triste ela morrer ela morreu com 88 anos e chegou a morar em São Paulo junto com a minha família comigo mas enfim aí ele lança esse livro Tereza Batista Tereza Batista mostra uma mulher extremamente sofrida que é vendida como objeto que passa toda a vida com uma vida atribulada das piores maus tratos e ela vence apesar de tudo ela sobrevive com a sua dignidade sendo estuprada vendida prostituída passa por todas essas questões mais cruéis da mulher e ela vence o livro ele é bastante tem uma um grupo de críticos que fizeram críticas bastante fortes com esse livro porque acusavam o Jorge Amado de valorizar a prostituição valorizar a prostituta e isso é bastante discutível porque acaba sendo uma discussão que não leva a nada tanto é que é polêmico na Itália existe um grupo feminista que se chama Teresa Batista cansada de guerra em homenagem ao livro quer dizer então uma das coisas que ele acho que isso fala no Tieta mas que também é sintomático ele fala de uma greve de prostitutas que é uma invenção dele mas que afinal aconteceu mesmo na França em certa época e eu conto isso num livro enfim existe uma 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 nova face uma nova face porque antes ele pegou a menina do sertão depois a pequena burguesa e agora uma uma mulher uma prostituta que não é exatamente prostituta é também prostituta mas que tem uma trajetória de vida da da nordestina típica sofrida estuprada violentada e e que vence com a sua dignidade dignidade feminina aí no caso aí o próximo livro eu já estou mais ou menos no fim é o Tieta o Tieta do Agreste que também virou novela aí virou filme tem um monte de coisa dela a Tieta é a prostituta essa sim ela é prostituta profissional porque ela sai da sua cidade a paradisíaca Mangue Seco que até existe na realidade e vai para São Paulo e lá ela vence ela vence no sentido de se estabelece como prostituta e ganha dinheiro e depois volta para a cidade né para Mangue Seco e lá ela transforma a sociedade da cidade ela transforma com sua com sua ousadia com suas ideias com sua influência com sua beleza com enfim com suas qualidades suas maiores qualidades femininas mesmo quer dizer não mesmo mas assim sendo uma prostituta e defendendo a sua profissão com dignidade eu não vou entrar na questão da prostituição porque é muito complexa mas a prostituição enfim e de novo ele recebe críticas por valorizar uma prostituta mas é legal esse livro por todos esses aspectos femininos mas também por um a mais que é a primeira vez que surge na literatura uma uma menção a um movimento ambiental porque Tieta em Magseco ela lidera o movimento contra o estabelecimento de indústrias poluidoras na cidade e é a primeira vez que existe isso foi feito o livro publicado em 77 quando o discurso ambiental apenas surgia e ele coloca essa questão da das do enfrentamento com causas ambientais apesar de a gente estar vivendo numa ditadura quer dizer o livro ele tem essa capacidade de se adaptar a abordar os momentos e de uma maneira que perene que permanece até hoje é claro que hoje em dia essas questões elas são elas são mais fatos históricos do que atuais mas não se pode desprezar o papel importante que Jorge Amado teve ao dar um papel de protagonista a essas mulheres e depois ele escreve também de outras mulheres aparecem já não tanto como protagonistas não dando nome aos livros são basicamente esses quatro livros que são os principais dos seus personagens femininos eu gostaria apenas de ressaltar que um dos últimos livros que ele escreveu que foi A Descoberta da América pelos Turcos na verdade foi quando houve a comemoração dos 500 anos da Descoberta da América que foi em 92 e uma editora italiana ela resolveu fazer uma homenagem literária à Descoberta das Américas e contratou alguns escritores para escrever sobre o tema e vários escritores foram convidados um deles foi o Jorge Amado e ele acha que foi o único que escreveu porque o projeto não deu certo ele escreveu isso sob encomenda é um livro com uma o Sara Amado escreve que é um prodígio narrativo e realmente é um livro que é realmente apaixonante e que tem uma tem a curiosidade de é difícil imaginar que o Jorge Amado pudesse escrever alguma coisa séria no sentido mais histórico sobre a Descoberta das Américas até porque ele é um crítico dessa Descoberta das Américas a América não foi descoberta foi descoberta para eles para nós para os índios aqui não e ele tira um sarro dessa situação porque a Descoberta das Américas pelos turcos conta a história de uns turcos que vêm para o Brasil houve uma migração de turcos na verdade de turcos não é bem eles se chamavam de turcos mas eram sírios libaneses que vieram nas migrações do começo do século XX e aí os protagonistas são dois são turcos que vieram e que o turco é prometido para casar com uma mulher que não tinha a menor graça enfim era feia e a descoberta das Américas na verdade é a descoberta da mulher da mulher nativa da mulher baiana da mulher da mulher brasileira criando aí um confronto um conflito que nós que gostamos de literatura a gente sempre procura o conflito enfim ele ele esse livro também vale muito a pena até do ponto de vista desse tema que eu estou abordando da mulher mas os quatro principais são esses esses que eu falei e vocês têm aí uma ideia do que a importância da mulher e eu não tenho notícia de muitos outros livros que tenham um personagem protagonista mulher infelizmente porque a literatura não desenvolve isso de maneira que poderia existem manifestações contemporâneas mas não são muito não tem uma visibilidade muito grande muita gente há de há de me informar que existem em si em livros que o protagonista é a mulher eu de cara assim eu lembro da Diracema José de Alencar da Cici também José de Alencar José de Alencar era uma espécie de Jorge Amado do século 19 mas tem outro sim com essa característica mas eu acho que no caso do Jorge Amado essa essa incursão ao mundo feminino é muito evidente muito forte então é isso gente eu gostaria de falar da minha da minha da minha oficina para quem estiver ouvindo eu na verdade eu eu como eu falei eu sou estudante de doutorado né posso terminar agora Marni não você tem seu tempinho só entrei aqui para te atrapalhar um pouquinho mas está tudo certo não atrapalhou mas está bem só falando da oficina eu gostaria de ressaltar para quem estiver vendo que vocês devem visitar a plataforma Vida de Escritor que é uma plataforma muito bem feita nosso líder Marni e outros capricharam muito nessa nessa iniciativa tem escritores não só eu mas grandes escritores contemporâneos com oficinas muito legais vocês viram acho que vocês viram está tendo né a apresentação de alguns escritores e que tem oficina das mais diversas para aqueles que gostam de escrever para aqueles até quem não gosta de escrever para quem gosta de ler enfim a minha oficina é basicamente eu 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 sufro da condição eu me beneficio da condição do privilégio que eu tive de conhecer muitos escritores por conta do meu tio por conta da minha vida familiar e pessoal e eu aprendi muito com eles aprendi todos os não todos mas assim algumas das questões mais fundamentais que acometem os escritores quando eles estão começando quando eles estão no meio quando eles estão no fim que são as questões assim como começar um livro depois como desenvolver o projeto aí como terminei aí o que eu faço com o livro para quem que eu apresento como eu publico como eu torno público o livro hoje tem tantos canais tantas opções e como e depois o que eu faço com o livro ele ele cria uma grande ansiedade quando se publica um livro porque você quer que ele seja um best-seller que todo mundo leia e todo mundo comente então na verdade essa é uma oficina que eu procuro compartilhar a minha experiência que é uma experiência também eu tenho oito livros publicados vários romances fui já indicado a Jabuti e tal mas embora com todas as dificuldades que todos os escritores têm e esse compartilhamento dessas dificuldades que é muito importante porque o escritor é um solitário ele está sempre sozinho ele escreve sozinho não dá para escrever com mais gente ele termina do livro ninguém lê então como lidar com essa situação e como e vamos compartilhar essa solidão eu oferecendo a minha experiência de ter de uma família de literatos de ter convivido social pessoalmente com tantos literatos e afinal também uma experiência acadêmica aí que eu venho acumulando tá certo? então é isso doutor Roberto Amado é sempre um prazer inenarrável rapaz conviver com você viu? é e eu falo mesmo também com esse teu chapéu você é um cara assim né um personagem literário mano ah rapaz é e um grande escritor também né um grande escritor o Mário é um grande escritor gente é um cara muito bem sucedido obrigado eu que te agradeço aí pelas palavras mas eu queria agradecer muito a presença desse público que prestigiou aí as duas aulas de hoje lembrando que a plataforma vida de escritor é um projeto recém-nascido né é um projeto bebê nesse aspecto ela entrou no ar em novembro ela é um esforço coletivo de vários escritores né que querem de alguma maneira contribuir pra cultura brasileira dentro das suas possibilidades e é um projeto muito sério no sentido do conteúdo os escritores que estão aqui como o Roberto falou são escritores que escrevem no dia a dia porque escritor é aquele que escreve isso aí então o escritor é o que persiste e o que escreve e essas oficinas né o Roberto agora deu um show né eu acompanhei a palestra que ele deu aqui ele falou resumidamente de todo o conteúdo que ele pode passar além daquela outra oficina também do Roberto onde ele ensina a estruturar um texto literário que é bastante produtivo então o que que acontece nós estamos oferecendo essas oficinas nesse festival a um preço bem sugestivo de 260 reais parcelados em até 12 vezes no cartão de crédito que dá pouco mais de 20 reais por mês e eu vou dizer uma coisa pra vocês o conteúdo que vocês vão receber é tá muito além desse valor muito além entendeu mas por outro lado a gente sabe que a situação é uma situação complicada hoje né o país está vivendo um momento difícil mas não importa a literatura ela vence tudo inclusive o covid a literatura é a origem filosófica da superação da pandemia então no momento no momento como esse não é escrever é um alívio é um respiro é uma esperança é uma possibilidade e outra coisa eu vou contar uma coisa pra você Roberto eu tive o prazer de ficar numa bienal do livro no Rio de Janeiro a coisa de 20, 30 anos atrás 3 horas numa fila só pra chegar diante do Jorge Amado e perguntar seu Jorge posso lhe dar um beijo pode aí eu dei um beijo aqui na cabeça dele e fui embora eu fiquei 3 horas na fila só pra dizer muito obrigado e dar um beijo na cabeça do do Jorge Amado quer dizer tal a importância desse homem pra cultura brasileira bom essa me emocionou é mas isso é verdade pena que a época não tinha celular eu já soube aí não tinha celular não pude documentar mas eu tenho assim um apreço muito grande por você você sabe disso pela tua obra pelo teu trabalho uma pessoa seríssima e é isso gente vamos prestigiar essas lives vão ficar disponíveis pra aqueles que se inscreverem no nosso canal e é isso aí a página de vendas a nossa querida Giovana colocou aí que eu vi eu vou pedir pra ela colocar mais uma vez prestigiem façam a oficina do Roberto que é espetacular façam a da Bruna façam do Matheus Arcaro amanhã o festival entra no seu último dia com duas oficinas uma da Marici Montenegro que é uma neurocientista fantástica que vai versar sobre escrita espontânea ok como você pode desbloquear a tua criatividade e depois o Cavaleiro que vos fala dará uma oficina sobre como você pode construir um personagem literário consistente ok espero que vocês gostem vou passar a palavra pro Roberto se despedir um grande abraço a todos espero todos amanhã às 19 horas Roberto a bola tá contigo aí eu só queria rapidamente falar que assim um grande prazer faço a minha oficina se não escolher a minha façam de outras de outros escritores mas façam entre nesse universo da literatura como não como protagonistas e não como coadjuvantes seja um de nós tudo de bom eu galera eu vou ficar aqui um pouquinho vou despedir do Roberto se alguém quiser fazer alguma pergunta eu vou ainda responder tem pessoas na live Roberto grande abraço meu irmão e a gente se vê assim que essa pandemia passar vamos tomar uma junto ah tá prometido valeu abraço irmão abraço pra você abraço meu querido ok eu vou ficar um pouquinho aqui enquanto houver gente no chat tá tô aqui à disposição de vocês mas tranquilo se quiserem perguntar alguma coisa sobre a plataforma sobre o festival amanhã e é isso a plataforma é um sonho que tá se realizando né é um coletivo formado hoje por 20 escritores brasileiros né dos mais diversos das diversas origens né nós temos uma diversidade nós temos uma preocupação com incluir uma série de minorias escritores negros LGBT mulheres principalmente né de forma a transformar a literatura num grande painel da sociedade brasileira são escritores que escrevem no cotidiano e que tem eu acho uma contribuição muito bacana um conteúdo muito interessante pra passar pra vocês que são apaixonados por literatura né porque você veja bem essas pessoas que acompanharam né quer dizer são loucos né num mundo como o nosso você ficar praticamente duas horas doando o seu tempo pra falar e aprender sobre literatura mas eu digo pra vocês isso aqui é uma tribo nós somos tribalistas nós nos reconhecemos a distância então existem no Brasil por incrível que pareça 16 milhões de brasileiros que são apaixonados por literatura isso está no retrato da leitura do Brasil que é um levantamento fantástico patrocinado pelo Itaú cultural e que mostra claramente que 16 milhões de pessoas no Brasil ou leem um romance parte de um romance ou um conto ou um poema ou uma crônica uma vez por semana esse recorte está muito bem feito e a plataforma tem essa função de tentar incluir de todos os rincões brasileiros fora do Rio São Paulo incluir um grande número de pessoas que são apaixonadas por literatura então eu fico muito feliz de estar participando desse projeto agradeço de coração a presença de vocês divulguem o festival amanhã nós entraremos no nosso último dia divulguem a plataforma prestigiem e façam as nossas oficinas eu sei que o período não é um período muito favorável economicamente mas o preço é bem convidativo pelo conteúdo que é produzido você pagar em torno de vinte e poucos reais por mês em doze meses eu acho possível e eu acho que é uma coisa importante porque é um conteúdo que não tem preço de qualquer maneira eu sempre agradeço muito a presença de vocês é uma honra muito grande tê-los aqui prestigiando a plataforma divulguem esse festival amanhã nós entraremos no último dia divulguem a plataforma divulguem as oficinas o link da nossa página de vendas está aí é importante o Luiz está dizendo que está gostando muito das oficinas obrigado Luiz Tavares pelo seu comentário a gente tem procurado oferecer o que temos de melhor é claro que é importante uma devolutiva de vocês mas isso só vocês realmente fazendo as oficinas são quatro encontros de duas horas online pela plataforma Zoom em que todo esse conteúdo que está sendo mostrado nessas aulas de 50 minutos esse conteúdo será aprofundado e aprofundado de uma maneira que vocês se sintam contemplados com esse conteúdo entendeu para nós como escritores que escrevemos no dia a dia é muito importante essa relação com vocês a gente poder dar o que a gente tem de melhor porque a literatura é patrimonialista quer ver eu vou fazer uma pergunta aqui quem foi o grande ministro da economia de 1890 o grande mestre de economia brasileiro em 1890 talvez aí talvez uma pessoa saiba a maioria não sabe mas se eu perguntar quem foi Machado de Assis todos saberão porque a literatura é patrimonialista ela cria um patrimônio cultural para um povo para um país e vocês e nós de uma certa maneira estamos participando dessa produção então o ato de escrever é um ato importante para um povo ok isso que está aqui atrás de mim todos esses livros todo livro carrega a eternidade em si é uma coisa muito importante então eu tenho certeza que vocês apregoarão essa boa nova aonde vocês estiverem falem da plataforma convidem as pessoas para participarem do festival que termina amanhã e prestigiem fazendo as oficinas não só isso a plataforma oferece uma série de outros serviços por exemplo se você quiser escrever o seu livro de uma forma segura e consistente com o suporte de um escritor da plataforma você pode você tem um serviço de mentoria se você quiser que a gente analise um texto seu curto ou mesmo um livro e que a gente dê um parecer sobre esse livro ou sobre esse texto existe esse serviço lá também se você quiser assistir uma palestra temos palestras disponíveis se você quiser participar de um clube de leitura você também tem na plataforma eu vou pedir para a Giovana postar no site para que vocês possam visitar deve aparecer daqui a pouco de qualquer maneira é é é importante a gente falar sobre a plataforma deixa eu ver se ela está entrando aí ó tá vendo aqui ó mais um pouquinho vai entrar tá faltando aqui vamos lá o link eu botei aqui ó tá bom aqui você entra no nosso site só que lá as oficinas estão com preço um pouquinho acima ok para que vocês paguem uns 260 vocês precisam entrar na nossa página de vendas ok que a nossa assistente a Giovana também colocou aí para vocês aí vocês conseguem pagar um preço menor de qualquer maneira você tem o Nelson de Oliveira que é um dos principais romancistas brasileiros na plataforma você tem a Verônica Stiger que vai dar uma oficina você tem o Paulo Scott que também vai dar uma oficina mas o segundo semestre você tem a Mara Moira que vai dar uma oficina sobre o Ulisses do James Joyce uma oficina de escrita criativa baseada no Ulisses também vai ser fantástica eles não estão no festival mas vão eles fazem parte da plataforma Vida de Escritor e vão oferecer oficinas ao longo do ano nesse primeiro semestre ainda e depois no segundo ou seja é é isso a Estela reproduziu aqui o todo livro carrega a eternidade em si e é verdade né só os livros e as nuvenzinhas são eternos o resto tudo é passageiro porque aquilo que está escrito está como algo indefinitivo né a palavra escrita traz realmente a eternidade em si e por aí nós vamos vamos seguindo né eu sei que nós somos num momento difícil mas não é num momento difícil que a gente precisa escrever mais é nesse momento que a gente precisa se expressar transformar a literatura num respiro num alívio num descanso e é isso é que cada um de vocês é percebam esse momento esse festival como um pequeno alívio um pequeno uma pequena luz uma pequena cor num momento cinzento ok e é muito importante que a gente prestigie um projeto como esse que é um projeto que não tem nenhum apoio do governo ele é feito pelos escritores e para escritores e para os apaixonados por literatura ok amanhã teremos mais duas oficinas uma com a Marici Montenegro que é uma neurocientista fantástica que vai fazer vai falar da oficina dela que é sobre escrita espontânea no sentido de desbloquear os canais criativos é muito interessante e depois eu vou dar uma oficina sobre construção de personagens como construir um personagem literário consistente hoje nesse tempo contemporâneo que é completamente diferente da escritura do século XX e muito mais ainda em relação ao século XIX hoje para um personagem conseguir atrair a atenção realmente do leitor existe aí muita técnica e muito conhecimento para você fazer isso e na minha oficina de amanhã que é a segunda começa às 8 horas a Marici abre às 19 eu vou falar sobre a construção de personagem na literatura contemporânea então é isso meus grandes amigos agradeço mais uma vez a presença de todos espero vocês amanhã e que vocês divulguem o festival e façam as nossas oficinas ok um grande abraço a todos e uma boa noite até amanhã e uma boa noite Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto